Mãe Miguel, vamos brincar? Não, Júlia Mãe Miguel, por favor Não, eu já falei não Por favor, Mãe Miguel, sempre queja de jogo Depois, depois Então eu vou brincar sozinha Ué, eu tô no jogo do rodar e eu tô dentro do jogo da besta Gente, como que eu vou fazer pra sair daqui? É muito simples Você tem que hackear quatro computadores Só assim as portas para você escapar se abrirão Só que tome cuidado para a besta não te pegar Eu sei onde está esse computador Vamos lá Aqui, aqui Nessa casa aqui tem um computador Vamos ir lá hackear Eu disse que a besta me veja É dentro desse quarto Olha ele lá Júlia Cadê você? Eu vou te encontrar Ok, ok Eu sou profita em rádios computador Tá quase terminando Yes Terminei Eu sei onde está o outro computador Tá dentro de um labirinto Eu tenho que ir meio silencioso Porque senão a besta me aqui me seca Cadê você, menino? Eu detesto Que me faça Fica Miguel Tá vendo aquela casa lá, Tais? Tem um computador Vamos ir lá hackear Oi, gente Eu tô aqui dentro Vem, vem Pronto Eu já hackeei Gente, esse lugar já tá ficando louco Eu tenho que sair daqui Não, não, não Isso é só um sonho? Graças a Deus Que isso não era de verdade Ufff Calma, Miguel O que aconteceu? Ai, acho que jogar demais não tá me fazendo bem Eu falei pra você Jogar demais não faz bem Vou fazer algo melhor Vamos brincar, Júlia Vamos, Miguel Viu? Viu? administrator Viu? pens v zostať Ví? 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 Ví! Obrigado.